Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é diabetes. O diabetes representa um grupo de doenças metabólicas caracterizada pelo aumento do açúcar na corrente sanguínea, decorrentes da deficiência da secreção de insulina pelas células do pâncreas, da resistência à ação periférica da insulina ou ambas as causas. A hiperglicemia crônica provocada pelo diabetes frequentemente está associada a lesões de órgãos-alvo, principalmente os olhos, o coração, os rins e os vasos sanguíneos. Os dois principais tipos de diabetes são o tipo 1, que corresponde a 5 a 10% dos casos, acomete crianças e adolescentes, tem origem autoimune e o tratamento se dá obrigatoriamente com a reposição de insulina por toda a vida. O tipo 2 corresponde a 90 a 95% dos casos, tem forte associação com genética, história familiar, a ingestão excessiva de açúcares, açúcares, carboidratos, gorduras, ao sobrepeso, obesidade, ao sedentarismo, ou seja, a falta da prática regular de atividades físicas. Hoje contamos com um amplo arsenal terapêutico para o tratamento dos diabetes tipo 1 e tipo 2, sejam com diversos medicamentos orais para o tratamento do diabetes tipo 2, com diferentes mecanismos de ação e também as insulinas para o tratamento do diabetes tipo 1, insulinas de ação ultra rápida, insulinas inalatórias, insulinas, bombas de insulina, além dos análogos do GLP-1. São medicamentos que oferecem excelente proteção cardiovascular com ótimo controle glicêmico e controle do peso para os pacientes com boa adesão ao tratamento. Eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, médico do Instituto de Endocrinologia de Toledo, do Centro Integrado de Medicina Avançada do Oeste do Paraná. Um grande abraço e até breve!